Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou No flow, no flow, no flow